Tá vendo toda essa variedade de poltronas? Só na Senza Móveis mesmo. Pra você ter uma ideia, só aqui no Showroom tem mais ou menos uns 25 modelos diferentes e é pronta entrega. E eles capricharam e baixaram o preço essa semana de muitos produtos pra você. Vou começar destacando essa poltrona que é reclinável, giratória, elétrica, pé de metal, por 10 parcelas de R$ 656,00. Porque eu tô falando de uma poltrona de couro. Mais um modelo agora, é reclinável, manual, giratória, pronta entrega por 10 parcelas de R$ 690,00. E claro que a Charles M's não ia ficar de fora, porque você tem aqui pronta entrega e cores também. A Charles M's por 10 parcelas de R$ 499,00. Baixou o preço sim, o Puff é presente. E estofado, olha essa super oferta, dois lugares em couro, 10 parcelas de R$ 299,00. Agora tem muito mais, tem Chesterfield a pronta entrega, tem o grupo Natuzi também, na Avenida Europa 602, 38980037.